Meninas, o que nós vamos fazer agora é uma série de exercícios para tentar fixar isso daí. Então, por favor, prestem bastante atenção. Exemplo número 1 de exercícios de paralelismo e perpendicularismo. Seja a reta R, Y igual a 2X menos 1. Obter a equação... É que o cara só falou do paralelismo. Ah, só o paralelismo, por exemplo. Tá bom, que coisa fala do perpendicularismo. Só o paralelismo, por enquanto. Vamos fazer uma série de exercícios, tá? Obter a equação da reta. A reta S. Paralela. A R. E que passa. Pelo ponto P. 1 e 4 de novo. É dada a reta R. Y igual a 2X menos 1. Obter a equação da reta S. Paralela a R. E que passa pelo ponto P. Então, nós temos duas retas, né? Nós temos uma reta R, que ele já deu a equação. E nós temos uma outra reta, a reta S, que é paralela a R. Essa reta S aqui, ela passa por um ponto P. Esse ponto P é o ponto 1 e 4. Ficou claro que é a ideia? Uhum. Dito isso daqui, ele quer que a gente escreva a equação da reta S. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Todas as vezes que a gente tem uma equação, lembre da regra. Para escrever uma equação da reta, são duas casas. Ou você tem dois pontos, que você vai fazer determinante. Ou você tem um ponto e qual é a eficiente angular. Se ela é paralela a R, significa que a eficiente dela é igual. Vamos lá. Reta S. Como é que eu escrevo a reta S? A fórmula é o quê? Ioiô? Michochô. Tudo bem? Eu tenho que achar o coeficiente angular. Ele disse que Y da reta R, Y igual a 2X menos 1. Significa que o coeficiente angular de R é igual a quanto? É igual a 2. Só que, pelo fato de ela ser paralela, significa que o coeficiente angular de S é igual ao coeficiente angular de R. Então, vai ser igual a 2 também. Substituindo aqui na nossa equação, bonitinho, vai ficar com Y menos Y é zero. Não esqueça de você substituir aqui e aqui. O ponto que você tem. Lembre-se, esse é o método em que você tem o ponto e o coeficiente angular. Então, vai ficar como aqui Y menos Y é zero. Não esqueça que isso aqui vai ser X é zero. E isso aqui vai ser Y é zero. Y é zero vale quanto? 4. Que é igual ao coeficiente angular. que é igual a 2 multiplicado por X menos X zero. Que vale 1. Y menos 4 é igual a quanto? 2X menos 2. Arrumando. Vou escrever com essa reduzida mesmo, tá? Vai ficar 2X menos 2 mais 4. Y é igual a 2X mais 2. Isso aqui é o coeficiente angular da reta S. Ficou claro que é a ideia? Sim. Anota essa parte aí. Próximo caso. Tá. Exemplo número 2. Ele fala o seguinte aqui. Para que valores reais de K as retas R e S são concorrentes? A reta R é 3X menos 2Y mais 5 é igual a zero. E a reta S é KX menos Y mais 1 é igual a zero. Para que valores de K essas retas, elas são concorrentes? Se retas paralelas, meninas, lembra da nossa aula. Se retas paralelas os coeficientes angulares são iguais, defina retas concorrentes. As retas concorrentes são quando o coeficiente angular de R é diferente do coeficiente angular de S. Ficou claro que é a ideia? Então, para resolver esse problema, nós temos que isolar os coeficientes angulares de cada um. Como é que a gente faz? Bom, é simples. É só escrever a equação reduzida de cada reta. Já aprendemos a fazer isso. Vamos lá. Regra igual a do Bruno? Por partes. Primeiro reta S. Vai ficar o quê? Vai ficar 3X menos 2Y mais 5 igual a zero. Vou fazer a equação reduzida aqui. A gente clica por menos 1 aqui para ficar bonitinho. Vai ficar 2Y igual a quanto? A 3X mais 5. Y vai ser igual a quanto? 3 sobre 2X mais 5 sobre 2. Então, o coeficiente angular de R eu já achei. Vale 3 sobre 2. Vamos fazer agora o coeficiente angular de... S. S vai ser o quê? KX menos Y mais 1 igual a zero. Vai ficar menos Y igual a menos KX. KX menos 1. Multiplica por menos 1 aqui para ficar bonito. Y vai ser igual a quanto? 4KX mais 1. Então, qual a eficiência angular de S é igual a quanto? É igual a K. Então, vamos lá. O que é que nós podemos? Voltando para cá. Nós verificamos que os coeficientes angulares aqui para que as retas sejam concorrentes, eles têm que ser diferentes entre si. Significa que o coeficiente angular de R tem que ser diferente do coeficiente angular de S. Então, fica como esse daqui? Quanto é o coeficiente angular de R? 3 sobre 2. Ele tem que ser diferente do coeficiente angular de S, que é igual a quanto? K. Ou seja, respondendo foi direto. Foi fácil essa. K tem que ser o quê? K tem que ser diferente de 3 sobre 2. Ficou claro o que eu escrevi, o que eu falei aqui, meus queridos amigos? Beleza. Isso aqui foi o básico de paralelismo. Aí na descrição do vídeo tem o link dos exercícios, tá? Vocês treinem essa parte. O próximo tópico que nós vamos ver agora é perpendicularidade. Vamos lá.